Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capital, se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de Carbisola Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de Carbisola Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder, até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder, até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capital Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de Carbisola Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capital Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de Carbisola Levantei-me da cama Amigo é só pra levar meu capital